Glória, glória a Deus, glória a Deus, obrigado Senhor pela Sua Palavra, que é digna de toda aceitação, Te louvamos Senhor, bendizemos a Ti, Te exaltamos, graças a Deus Pai pela Sua presença nesse lugar, graças a Deus pela Tua presença nas casas nesse exato momento, onde todos estão participando online nesse culto, e eu creio que o Senhor vai fazer maravilhas, porque sabemos que no Reino do Espírito não existe distância, nós Te adoramos, no nome de Jesus Cristo, glória a Deus, os que creem digam amém, você pode sentar, você que está na sua casa, nós teremos um culto diferente, mas cheio de unção, apenas diferente, mas cheio de unção, Ok? Vocês podem descer, pessoal do louvor, muito obrigado, ok? Todo mundo aqui higienizado, com as mãos lavadas, todo mundo aqui com prudência, sabedoria, lavando as mãos, mantendo distância um do outro, e graças a Deus por isso, porque a Bíblia nos instrui a sermos prudentes, e Provérbios 8, 12 diz que a sabedoria habita na mesma casa que a prudência habita, então nós somos prudentes e cremos nas instruções que vêm pelas autoridades competentes para isso, por isso estamos fazendo esse culto online, assim como as outras demais igrejas, usando de sabedoria para esse tempo glorioso, tempo glorioso, aonde Deus vai fazer maravilhas aqui na terra, nunca vamos perder a esperança de que Deus pode fazer coisas gloriosas em meio ao caos, por isso que eu disse tempo glorioso, porque na Bíblia, aonde se existiu crises, aonde se existiu tempos de trevas, de epidemias e outras coisas mais, em um exato momento onde o povo acreditou, onde o povo buscou o Senhor, onde o povo acreditou nas promessas do Senhor, a intervenção celestial, ela foi feita na terra, e eu creio que não será diferente dessa forma. Eu queria conversar um pouco com você a importância de nós guardarmos na nossa mente, nós estamos enfrentando isso, não só no Brasil, mas o mundo todo, estamos enfrentando essa epidemia do coronavírus, e eu queria trazer uma palavra breve aqui para você, mas muito importante, a Bíblia diz, em Provérbios capítulo 4, verso 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Na nova versão internacional, nós encontramos, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Você percebe como isso é importante? A importância, a Bíblia diz, acima de tudo, acima de tudo, eu e você devemos guardar o nosso coração, porque dele depende toda a sua vida. Então, nós que nascemos de novo, vivemos essa vida espiritual, e nós sabemos que o nosso espírito é o nosso coração, e cremos que devemos guardar, porque dele é que procede as fontes para a vida. Dele depende toda a nossa vida guardar o nosso coração, mas você só vai conseguir guardar o seu coração se você aprender a guardar a sua mente, porque aquilo que chega na sua mente vai chegar ao seu coração. E nós sabemos que a fé é do coração, a fé não é da mente, e somente pela fé nós conseguimos ativar as coisas espirituais aqui na Terra. Então, estamos vivendo esse tempo de um caos, verdadeiramente, a fé não nega o problema, a fé não nega a adversidade, a fé não nega o vírus, mas a fé, ela não tem comunhão com o vírus, nem dar autoridade ao vírus. A fé dá autoridade à palavra, que nos enche de esperanças, de força, de alegria, e com certeza, irmãos, se você se posicionar em fé, você vai ver resultados gloriosos, porque a Bíblia diz, no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 40, se creres, verás a glória de Deus. Então, eu queria falar com você sobre algo bem interessante aqui. A Bíblia diz que, em Hebreus, capítulo 4, versículo 3, diz que quem crer descansa. Então, a nossa crença, ela está funcionando se você estiver descansando. Mas esse descansar não é não fazer nada. Esse descansar é um salto nas Escrituras, é um salto nos braços de Deus, na sua presença, através da palavra, onde ficamos cheios de paz, cheios de tranquilidade, e de descanso mesmo, e agimos aqui no natural. Não é um descanso para não fazer nada, é um descanso no seu espírito, no seu coração. E esse descanso no seu espírito e no seu coração, isso vai afetar a sua mente. Mas, vice-versa, a sua mente, o que você pensa, também afeta o seu coração. E esse é um tempo único e muito importante para nós aplicarmos um texto que eu vou te passar agora, que é Romanos, capítulo 8, versículo 5. Romanos, capítulo 8, eu quero que você, aí em casa, com tranquilidade, convide toda a sua família para abrir as Escrituras nesse texto de Romanos, capítulo 8, versículo 5. Eu quero ir lá com você. Esse texto será imprescindível, indispensável, muito específico para esse tempo que estamos vivendo, que é a importância de você guardar a sua mente, de você guardar aquilo que você vai pensar, aquilo que você vai meditar, aquilo que você vai focar, ok? Isso vai depender da tua fé, ela não é mental, ela é do coração, mas o que você pensa afeta a sua maneira de crer. A Bíblia diz, em Romanos, capítulo 5, capítulo 8, versículo 5, diz, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. você percebe que existe uma ligação entre cogitar, refletir, pensar, ponderar, meditar nas coisas da carne, você vai prender para as coisas da carne. Se nós pensarmos, refletirmos e colocar a nossa mente nas coisas espirituais, nós vamos pender para as coisas espirituais, mas quando pendemos para as coisas carnais, a Bíblia diz, no versículo 6, porque o pendor da carne, o pendor da carne, o pendor da carne dá para dá para a morte, mas o pendor do Espírito, mas o do Espírito para a vida e paz. Essa palavra pendor aqui, eu tive a curiosidade de procurar e encontrei essa palavra grega, diz, o que o que alguém tem em mente, o que alguém tem em mente, os pensamentos e propósitos, ou seja, porque os pensamentos e os propósitos que uma pessoa tem na mente, ok, os pensamentos e os propósitos que as pessoas têm na mente da carne, você vai pender para as coisas da carne, e pendendo para as coisas da carne, você pega um caminho de morte. Por que que eu estou te alertando sobre isso? Por causa dos bombardeios que existem nesse exato momento de muitas notícias, 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 notícias. Obviamente, eu quero colocar um ponto de equilíbrio aqui. Graças a Deus pelas notícias, graças a Deus por sabermos das realidades do que está acontecendo, graças a Deus pelos noticiários que nos mantêm informado, que nos dá a condição de usar prudência, que nos avisa de algumas coisas, mas eu vou te dizer, você não foi chamado para se alimentar de notícias nas redes sociais. Eu e você somos chamados para nos alimentar das escrituras, da palavra de Deus. Então, se você enche a sua mente, se você enche a sua maneira de pensar de notícias do lado de fora, é nisso que você vai terminar crendo. É por isso que esse primeiro culto online veio no meu coração alertar você para você guardar a sua mente, para você renovar a sua mente com a palavra de Deus. Esse não é tempo de você ficar 24 horas ou de manhã, de tarde e de noite pegando informações sobre doenças, pegue informações sobre cura, pegue informações de saúde através das escrituras aonde vai te dar esperança, vai te dar força, vai te trazer alegria. Obviamente, mais uma vez, eu quero te dizer que eu não sou contra as notícias, eu sou contra você ficar fundamentado nas notícias e não tem como você não ficar fundamentado nas notícias se você passa o dia todo, você vai engolir isso e isso vai vir para o seu coração. E eu acredito que você precisa estar alerta sobre isso. Não coloque a sua mente no altar das notícias, coloque a sua maneira de pensar ou a sua mente no altar da palavra. Eu quero lembrar para você, Colossenses capítulo 3, versículo 2, diz que nós devemos pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 5, diz que nós devemos colocar cativo à obediência de Cristo os nossos pensamentos. Então, meu querido, você que está aí sentadinho na sua casa, lembre disso, coloque o seu pensamento cativo à obediência de Cristo. Mais do que nunca, esse é o tempo de uma grande batalha na mente. Você deve ter percebido que a sociedade está debaixo de um temor, de um medo, de um pânico, de muitas coisas. Nós não estamos negando a realidade da gravidade do vírus, mas nós não precisamos ter medo, porque maior é o que está dentro de nós, do que o que está no mundo. Eu creio que você pode ter essa convicção se você colocar a sua mente no altar da palavra de Deus. A Bíblia instrui que nós devemos pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E eu separei dois textos, o primeiro eu já li para você sobre Romanos 8, mas eu quero dar uma ênfase aqui, eu gostaria que o pessoal aqui arranjasse um pano aqui, um lenço, aquele pano ali serve mesmo ali, por favor. Alguém pega aí, estamos suando aqui, acho que era bom ter ligado aquele A lá, é ao vivo. Então, abre lá gente, vamos voltar lá em Romanos capítulo 8, versículo 5, vamos ler novamente. porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito das coisas do espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Deixa eu só esclarecer isso aqui, se você pensa, pensa, pensa nas coisas naturais ou dentro de uma mentalidade natural ou carnal, você vai caminhar em cima disso, mas se você pensa nas coisas espirituais, você vai caminhar nas coisas espirituais. Deixa eu ler aqui para você, eu não sei se o pessoal consegue aí colocar esse texto, Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6 na nova tradução na linguagem de hoje. Enquanto o pessoal coloca aí, você que está em casa, bebe um pouquinho de água aí também para ajudar o pregador. Então vamos ler, Romanos capítulo 8, verso 5, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as pessoas que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Que coisa maravilhosa, irmão, isso é tão claro, é tão claro. Eu poderia ler da seguinte forma, coloca de novo verso 5, porque as pessoas que vivem de acordo com os noticiários acerca das coisas naturais, têm a sua mente controlada pelas coisas naturais. Poderia ler assim e não seria nenhum problema, mas os que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Se você quer a sua vida controlada pelo Espírito, você vai precisar pensar nas coisas espirituais e o que você pensa é o que vai vir para o seu coração e é do seu coração que você acredita nas promessas, inclusive cura e saúde para o seu corpo físico e proteção divina. Versículo 6, vamos ler na nova tradução na linguagem de hoje. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Agora, na revista atualizada, no versículo 7, diz, por isso, o pendor da carne ou que você, para onde você se estabeleceu a sua mente, para onde eu estabeleci? Essa palavra é pendor, eu estabeleci a minha mente nas notícias naturais ou carnais. O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Agora, pensa comigo, que lei é essa, pastor? Que a carne não está sujeita? Que lei é essa que a carne não está sujeita? Que a Bíblia fala aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 7. Que lei é essa que a lei não está, que a carne não está sujeita ou caminhar na carne ou andar baseado nos sentidos ou na razão não está sujeito à lei de Deus? Que lei é essa? A lei da fé. Onde está isso? Romanos, capítulo 3, versículo 27. Eu queria que o pessoal colocasse aí. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída? Por quê? Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. A lei da fé vai operar se você pensar sobre as coisas espirituais. A fé não é da mente é do coração, mas o que você pensa afeta o seu coração. Então, você precisa pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Você precisa colocar a sua mente no altar da palavra de Deus. Então, a sua fé, a lei da fé ou a sua fé, ela vai operar pelo espírito, mas o seu espírito é afetado por aquilo que você pensa. Guarde a sua mente, proteja a sua mente de ficar prostrado e ficar o tempo todo meditando, 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 meditando e criando um ambiente de incredulidade, sem esperança, sem força e sem alegria, sem os frutos do espírito. Crie um ambiente na sua casa da palavra, escreva versículos bíblicos que o Senhor te protege e comece a meditar nisso. Em vez de meditar nas notícias, medita na palavra. Mais uma vez, para que você que está me assistindo aqui ao vivo, você que entrou agora para ver o culto da Igreja Verbo da Vida, Zona Norte, nós não estamos dizendo para você não estar atento algumas notícias e as notícias verdadeiras pelos órgãos e autoridades competentes para trazer as notícias daquilo que temos, como temos que proceder como cidadão, devemos estar atento a isso. Nós não devemos estar atento ou meditando nas notícias que estão surgindo, vez após vezes, notícias. Você foi informado de algo, ok, se submeta e faça aquilo que os órgãos de autoridade competente estão mandando fazer, você vai e faz. Mas você não tem que estar meditando em desgraça, você tem que meditar na palavra, é de onde você vai tirar cura, é de onde você vai tirar força, é de onde você vai abençoar outras vidas. Vamos fortalecer as pessoas. Chegou a hora da igreja trazer esperança, chegou a hora de nós sermos sal para a terra, luz para as nações. Glória a Deus! Aleluia! Amém, irmãos! Uh! Temos alguns amém aqui. Graças a Deus. Então, outro texto que é bem interessante e eu queria ligar esse mesmo texto acerca da importância de nós guardarmos a nossa mente. Irmãos, eu vou te dizer, isso é algo muito sério que eu estou te falando. Você guardar a sua maneira de pensar. O que você pensa determina o que você sente. Por que tem tanta gente com um sentimento de medo, um sentimento de que vai morrer, um sentimento de falta de esperança, um sentimento de pânico? Por que esses sentimentos estão surgindo de onde? Porque as pessoas estão pensando só naquilo que não presta, só naquilo que está acontecendo nesse momento, o vírus pensando o tempo todo, vírus, 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 vírus. Sai fora, irmãos! já sabe o que está acontecendo, ok, é real? É. É algo sério? É. E vamos ficar presos a isso? Não! Vamos nos envolver com a palavra, vamos ficar com a palavra, vamos falar a palavra, vamos pensar na palavra, vamos se envolver com a palavra, vamos cantar a palavra. Uh, glória a Deus! Esse tempo maravilhoso de você se encher do Espírito, abençoar vidas, passa notícias, amém? Notícias, espalha fé, não espalha medo, espalha fé, amém? Glória a Deus, atenção aos cuidados de saúde, ao higiene, lava as mãos, álcool em gel, sabão, cuidado, ok? Temos que ter todo cuidado e toda prudência, mas espalha fé, lança a fé para onde você fala, fala a palavra, cria um ambiente na tua casa, eu vou te dizer, as tuas palavras, as tuas palavras, elas são tão importantes que elas podem criar um ambiente na tua casa que esse vírus não sobrevive, solta palavras de vida no ambiente da tua casa, morte e vida estão no poder da língua, aquele que bem utiliza come do seu fruto, provérbios 18, 21, fala a palavra, fala a palavra, cria no reino do Espírito um ambiente de vida na tua casa, um ambiente de vida nos teus filhos, um ambiente de vida por onde você passar, por onde passar, fale vida, fale vida, fale a palavra que você está liberando vida, é assim que funciona? Amém? Glória a Deus! Amém! Então, vamos ver aqui, Efésios capítulo 4, versículo 17, diz, isto portanto digo, e no Senhor testifico que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, irmãos, nós não temos que andar como qualquer, com todo e qualquer estilo de vida, nós temos um estilo de vida, um cristão segue a Cristo, um cristão segue a palavra, então nós temos que seguir a palavra, e a palavra diz, para nós não andarmos mais como as pessoas, os pagãos, ou aqueles que não acreditam no evangelho andam, não temos que andar como eles andam, como é que eles andam? Pensando o que quer, nós não pensamos o que nós queremos pensar, nós pensamos o que a Bíblia diz que nós devemos pensar, nós temos que pensar nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, nós temos que pensar na palavra, nós temos que pensar em Jesus Cristo, nós temos que pensar em Deus, nós temos que pensar no Espírito Santo, nós temos que pensar na palavra de cura, nós temos que meditar nessa palavra, e eu posso te dar, Salmo 107, versículo 20 diz, enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal, o que você tem que pensar? Pensa no versículo como esse, pega um versículo como esse, passa o dia pensando sobre ele, falando sobre ele, enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal, pesa Isaías 53, versículo 4 e 5, são promessas, na realidade, nem promessa é, é um fato, certamente, verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores, levou, e tomou, levou, e tomou, tomou, e levou, as nossas enfermidades, e as nossas dores, irmãos, existe cura nessa palavra, existe proteção divina, nessa palavra, aleluia, não desprezamos, a ajuda nenhuma, que vem do natural, não vamos desprezar, pegamos a ajuda do natural, mas acima de tudo, nós temos a nossa fé, em Deus, o Deus Todo-Poderoso, juntamos a fé, com sabedoria, juntamos a fé, e tudo aquilo que coopera, com a nossa fé, nós pegamos também, não somos tolos, amém, isso é fé, com sabedoria, então a Bíblia diz, que nós não devemos pensar, como os demais pensam, ou como aqueles, que não acreditam, como nós acreditamos, não devemos acreditar, e ficar com a palavra, e ponto final, no versículo 18, ele diz, obscurecidos de entendimento, presta atenção, se nós pensarmos, como o mundo todo, está pensando, nós vamos perder, a capacidade, a capacidade, de entender, algumas coisas, a Bíblia diz, obscurecidos de entendimento, esse entendimento, não é fisiológico, esse entendimento, não é biológico, matemática, português, não, esse entendimento, que está falando, é entendimento espiritual, se nós, não pensarmos, no que a Bíblia diz, que nós devemos pensar, seu entendimento, vai ficar, obscurecido, como eu faço, para meu entendimento, não ficar, obscurecido, pensar, o que a Bíblia diz, que nós devemos pensar, não podemos pensar, o que nós queremos, desse tempo, e nenhum outro tempo, mas a ênfase, é para esse tempo, há uma batalha, na mente, de cada ser humano, agora mesmo, e se você, não colocar, cativo, o seu pensamento, a obediência, dessa palavra, amém, a sua fé, será afetada, não, não deixe o diabo, roubar a sua fé, roubar a sua esperança, a sua alegria em Deus, amém, porque de tanto crente, desesperado, conhece as escrituras, porque deixou a sua mente, carnal operar, não é a sua mente, irmãos, carnal, você tem que pegar, a sua mente, encher de palavra, coloque a sua mente, no altar da palavra, coloque cativo, seu pensamento, a obediência de Cristo, 2 Coríntios 10, 5, cativo, a obediência da palavra, seu pensamento, cativo, a obediência da palavra, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, seja isso, que ocupe o vosso pensamento, se existe algum louvor, Filipenses, capítulo 4, verso 8, obscurecidos, de entendimento, porque está com pensamentos carnais, você decide, nós temos duas coisas acontecendo, que aos olhos naturais, não são perceptíveis, nós não conseguimos ver, duas coisas, o vírus, e o poder do Espírito Santo, que você vai escolher, você só vai ter condições, de aceitar o poder do Espírito Santo, se você se encher da palavra, sabe por que você aceita, tão claro, o vírus, que aos nossos olhos físicos, nós não conseguimos ver o vírus, e aceitamos, porque pelo que estamos vendo, se manifestou, pessoas doentes e tudo mais, e as informações chegando, bum, 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 mas pega a bíblia, e toma informação do poder do Espírito Santo, informação do poder do Espírito Santo, informação do poder do Espírito Santo, e aí você vai saber o que é proteção divina, glória a Deus, atentos, reconhecendo o poder de Deus nesse exato momento, aleluia, proteção divina, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, poder de Deus sobre a tua casa, sobre teus filhos, a bênção do Senhor está na sua casa, a bênção do Senhor está na tua casa, proteção divina, dá uma olhada nas dez pragas que houve no Egito, aleluia, praga no lugar, livramento no outro, praga no lugar, bênção no outro, aleluia, se você crer, João 11, 40, já falei, você vai ver a glória de Deus, ajude pessoas, tenha compaixão daqueles que estão com medo, levante, estenda a mão, não estenda a mão não, estenda o seu coração, suas palavras é melhor do que a sua mão, suas palavras, solta a palavra de fé, encoraja essas pessoas e levanta essas pessoas desse lugar de escravidão, onde o diabo quer colocar as pessoas, no cativeiro de medo, de insegurança, e nós que estamos aqui, irmãos, estamos prontos, prontos para te ajudar... ...de inteira aceitação, Deus vela sobre a sua palavra para que ela seja cumprida, Jeremias capítulo 1, verso 12, Deus vela sobre a sua palavra para que ela seja cumprida, obscurecidos de entendimento, se você pensar errado, seu entendimento fica obscurecido, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do coração, você percebe que afeta seu coração você pensar errado? Irmãos, presta atenção nessa palavra, presta atenção nessa palavra, obscurecidos de entendimento, porque você pensa o que quer, pense o que a palavra diz que você deve pensar, que você vai ter entendimento espiritual, mas se você não prestar atenção no que a Bíblia diz, no que você deve pensar, você terá um entendimento obscurecido, alheios à vida de Deus, alheios à vida de Deus, Jesus veio trazer vida e vida com abundância, nós temos vida e vida com abundância, nós temos a vida de Deus, foi dada por Jesus Cristo, isso não será dado, isso foi dado, Jesus veio na terra para dar a vida dele por mim e por você, ele deu a sua própria vida para mim e para você, em 1 Pedro capítulo 1 versículo 4 diz que nós somos participantes da natureza divina, nós temos a vida de Deus, mas se você pensar errado, percebe, você vai perder a capacidade de enxergar essas coisas, alheios à vida de Deus, irmãos, eu quero encerrando por aqui, eu quero dizer para você, que o que você pensa, vai afetar a sua fé, por isso você deve pensar certo, guarde a sua mente nesses dias, não fique, e outra coisa, não fique de mente vazia, encha, coloque na sua mente a palavra de Deus o tempo todo, porque você vai precisar, não só para você, mas para a sua família, e para aqueles que você puder ajudar, você vai precisar dessa palavra, mais do que nunca, então pense corretamente, pense da forma bíblica, porque se você pensa certo, você vai pender para as coisas certas, se você pensa para as coisas erradas, você vai pender para as coisas erradas, a Bíblia diz, que você pode pensar, das coisas carnais, e você vai pender para as coisas carnais, mas se você pensar, das coisas espirituais, você vai pender para as coisas espirituais, então, se você pende, para as coisas espirituais, se você vai caminhar, não há vida no espírito, você vai ter vida e paz, e é isso que eu queria compartilhar com você, a fé é sobrenatural, a fé está afirmada, estabelecida, ancorada na palavra de Deus, nós, nós, se achegaremos a Deus, unicamente, pelo seu trabalho, não pelo nosso trabalho, nós nos achegaremos a Deus, pela fé, pelo trabalho que Jesus Cristo fez, na cruz do Calvário, por nós, por mim, e por você, e você só se achega, as promessas, a palavra de Deus, pela fé, e quem crê, descansa, você não terá a capacidade, de descansar na palavra, se sua mente está afetada, você precisa guardar, a sua mente, eu não sei, mais como eu te dizer isso, mas vou dizer, vez após vez, essa é uma impressão, no meu espírito, você pode ouvir, boas ministrações de fé, que nós temos no nosso canal, você pode ouvir, boas ministrações de fé, de outras pessoas, mas uma coisa, eu tenho convicção, nada vai adiantar, se você não guardar, a sua maneira de pensar, pense, o que a Bíblia diz, que você deve pensar, porque senão, você vai estragar a sua fé, se você tem que guardar, o seu coração, você tem que guardar, a sua mente, porque a sua mente, é a porta, do seu coração, eu queria chamar, o pessoal do louvor, nesse momento aqui, eu sei que Deus, te abençoa aí, abençoou, de uma forma gloriosa, medita nessa palavra, glória a Deus, aleluia, então, irmãos, é um tempo, que nós temos que aprender, a reinventar muitas coisas, esse é o primeiro culto, que eu faço, na minha vida aqui, é com umas cadeiras vazias, não temos ninguém aqui, obedecendo, aos decretos, do governo, da prefeitura, da cidade do Recife, então, para mim, é um desafio também, estar aqui, fazendo esse culto, porque nós amamos pessoas, amamos estar junto, de pessoas, e brevemente, nós estaremos aqui, juntos novamente, e nós não cremos, que eu, eu particularmente, eu não fui chamado, para pregar para a cadeira, está cheio de cadeira vazia aqui, se o pessoal quiser, dar uma filmada aí, nas cadeiras aí, está cheio de cadeira vazia, eu não fui chamado, para pregar para a cadeira, mas, fomos chamados, para pregar, para você, que está aí, na sua casa, conto com suas orações, não deixa de, passa um tempo, também, de súplicas, diante de Deus, orações, por aqueles, que estão sofrendo, nesse momento, não só pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo Brasil, pela Europa, pelos países, que estão, passando pelo que a gente, tem passando, enfim, tira tempos, de oração, deixa o Espírito Santo, te conduzir em oração, a oração no Espírito, é quando você, ora, e faz pronunciamentos, debaixo da influência, do Espírito, isso é orar no Espírito, tanto pode ser, em outras línguas, quando, também pode ser, por gemidos inexprimíveis, como também pode ser, em outras línguas, então, orar no Espírito, é submeter-se, a influência do Espírito, aos pronunciamentos, do Espírito, o Espírito de Deus, falando até o Espírito, e você orando, seja línguas, seja gemidos inexprimíveis, e seja, palavras, no idioma, no nosso idioma, em português, então, submeta-se ao Espírito, nesses dias, para que você possa, orar, interceder, e abençoar vidas, amém? Então, eu quero fazer uma oração, estou aqui também, com o pastor Tassísio, ele vai estar trazendo, uma palavra para você, acerca dos dízimos, e as ofertas, então, ele vai estar te instruindo, como você fazer, vai trazer uma palavra, para você, e que Deus continue, te abençoando, te fortalecendo, irmãos, faz uma imersão, aproveita, esse momento, para se encher do Espírito, se enche da palavra, não fica o dia todo, vendo notícias, não fica o dia todo, só vendo filmes, assista um filme, legal, tem um momento com a família, bate papo, faça coisas boas, também na sua casa, e, vai ser interessante, mas acima de tudo, faça uma imersão, nas escrituras, leia as cartas, do apóstolo Paulo, coloque Bíblia, para dentro de você, pegue livros, e começa a ler, um após outro, se encha do Espírito, irmãos, eu vou te dizer, vai vir uma força, sobre a igreja, uma força, uma força, uma força, irmãos, parou tudo, está parando tudo, e os crentes, se enchendo de palavra, e se enchendo do Espírito, era mais vantagem, para o diabo, ele acabar logo, com esse negócio, porque a força, e a pancada, que a igreja, vai vir, cheio da unção, cheio do poder, cheio da unção, cheio do poder, do Espírito, cheio de fé, irmãos, algo glorioso, vai acontecer, não só no Brasil, mas em outras nações, porque os crentes, que são crentes, estão entendendo também, essa convocação, do Espírito Santo, para oração, jejum, meditação na palavra, folhear a Bíblia, colocar para dentro, irmãos, nós cremos, nós cremos, estamos crendo, que inicia-se, eu tenho convicção, no meu coração, os últimos avivamentos, vão vir, um grande arrastão, do Espírito Santo, uma grande pesca, de homens e mulheres, para o Evangelho, de nosso Senhor Jesus Cristo, está vindo, no nome de Jesus Cristo, não perde, domingo que vem, às 10 horas da manhã, e às 7 da noite, nós teremos, os nossos cultos, teremos o de manhã, e teremos os das 7 da noite, pastor Tassísio, pode vir, que Deus abençoe você, muito obrigado, por você nos ouvir, até esse momento, eu espero, que eu tenha te abençoado, guarda a tua mente, guarda a mente, é um campo de batalha, se é que você quer fazer, guarda ela, nas escrituras, Deus te abençoe, beijão no coração,